Com licença, Judy Collins, 15 segundinhos para a cortina, senhorita Collins. Eu tô pronta. Eu tô pronta para o que der e virar. Não tava pronta pra isso. É uma bomba. Esse é o Muppet Show com a nossa convidada especial, a senhorita Judy Collins. É hora de alegriar, é hora de cantar, chegou uma vez dos mapeitos e o show vai começar. É hora dessas voltas e de se maquiar, já pode abrir o pano. A gente precisa mesmo ver isso. O show está chegando, é o mais fantástico, acromático, mais bombástico e simpático. Esse é o nosso Muppet Show!